Música Estamos começando mais um nosso Viva Bem, este espaço aqui de reflexão e de trazer mais conhecimento para que possamos ter mais vida com mais qualidade. Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. Será que o sobrepeso é preocupante? Mas e na terceira idade? Quando a gente já tem bastante experiência de vida, como vocês costumam dizer, né? Pois é, nós vamos saber, assim, risco de doença com esse emagrecimento, talvez repentino, que muitas vezes as pessoas fazem loucuras, como vocês mesmos dizem, né? Mas nós vamos conversar a partir de agora com um especialista, como a gente sempre faz, né? Nós vamos falar dessas questões, nós vamos saber sobre realmente como tratar essa questão de emagrecimento na terceira idade. Eu converso a partir de agora com a educadora física Laura de Monteiro, ela é especialista em obesidade e emagrecimento e também em coaching. Por que a obesidade na terceira idade é preocupante? Em primeiro lugar, se tu concordas, Laura, um prazer estar contigo hoje. Igualmente, Isabel. Olha, eu concordo plenamente, né? Porque o sobrepeso e a obesidade trazem tantos malefícios em qualquer idade. Quando chega na terceira idade, ele se torna bem mais grave, bem mais preocupante. O que acontece, a cada 5 quilos, 10 quilos que a pessoa vai colocando a mais, é uma sobrecarga nas articulações. Então, a gente já tende a ter lesões, sobrecargas em articulações, que no idoso já estão um pouquinho mais gastas, né? Claro. Vamos combinar, o negócio já gastou um pouquinho. Então, já tem bem mais grave, surgem mais dores, mais com maior comprometimento, dificuldade de locomoção. É como se eu estivesse caminhando, carregando o dia inteiro, sacolas e sacolas. Imagina você pegar 10, 15, 20 quilos e andar com ele. Então, o dia inteiro, sobe a escada, desce a escada, como você vai se sentir no fim do dia. É isso que acontece com o sobrepeso e com a obesidade. Claro. Como é que os nossos ossos vão aguentar tudo isso? Não. Só vai fazer lesões cada vez com mais dor, perde a disposição. O que acontece? A pessoa aí começa a se locomover, se mexe menos. Ah! Chegamos no círculo vicioso. Sim, claro. Porque dói, eu mexo menos. Porque eu mexo menos, dói mais. Sim, qualquer máquina que fica sem uso começa a enfermojar de verdade. Ela vai se acabando, vai perdendo a mobilidade. E com isso se vai à felicidade também, né? Claro. Se a gente não puder se locomover, não puder fazer o que a gente gosta, é mais agravante ainda, né? A outra coisa superagravante com o idoso é que você tem aumento de pressão sanguínea, pressão arterial. Com isso, vem riscos cada vez maiores de problemas cardiovasculares, de AVC, de infartos. Enfim, é um comprometimento que não precisa fazer parte da vida do idoso. Claro. O que a gente já está falando aqui, vocês estão se dando conta, né? A Laura está colocando de que esse sobrepeso, e eu estou falando sobrepeso, que é o início de uma obesidade futura, se não se toma cuidado com esse sobrepeso, né? Com certeza, a cada ano, se a gente não fizer nada, vai usando o controle remoto, vai ficando mais parado, porque está doendo. Com certeza, a cada ano, no final do ano, você vai colocar mais um, dois quilos. Claro. No seu peso, em cinco anos, você já está 10 quilos. E o que já foi falado aqui, que ela já tocou? Que isso vai acarretar doenças. Então, vocês estão notando que a prevenção contra algumas doenças já citadas aqui, que o nosso foco não são as doenças, mas algumas citadas, vem do sobrepeso. Com certeza, e você tem, por exemplo, você sobe uma taxa de glicose, ali a pouco, se continuar nesse ritmo, a dois, três quilos por ano de aumento de peso, lá na frente, praticamente certo, que vai ter um diabetes tipo 2. É aquela diabetes que se desenvolve por causa do sobrepeso e da obesidade. Tá, e aí o pessoal que está em casa está pensando assim, né? Mas eu estou com sobrepeso, eu já estou obeso. Será que eu posso fazer ginástica? Eu posso fazer ginástica do meu tempo, né? Se eu posso fazer exercício físico, eu posso fazer caminhadas? Olha, no caso do idoso, qualquer pessoa deveria passar por uma avaliação médica. Vamos ver como é que está funcionando o coração, como é que está o sistema cardiorrespiratório e começar. Agora, de uma forma simples e genérica, uma boa caminhada não faz mal a ninguém. E nós nascemos para caminhar, né, Isabel? Não dá para ficar acertado. É uma máquina de movimento, claro. É uma máquina para ser movimentada. Então, se não usar, só vai piorar a situação muito. Laura, você falaste assim, 10 quilos a mais, isso é considerado sobrepeso a mais do quê? Daquela minha média que eu vinha com 40, com 50? Sim, bom, cada um tem um ponto de partida. Tem pessoas que com 20 anos já estão com sobrepeso. Certo, certo. Mas aquela que se manteve mais ou menos durante a sua vida adulta? Sim, aí você... A gente, na verdade, tem que fazer um cálculo, né? Para medir o sobrepeso. Ah, a matemática é fundamental. É, né? É o IMC. É o Índice de Massa Corporal. Então, existe uma formulazinha para a gente estar calculando isso. Aí chegamos naquilo que a gente tem que buscar, um especialista. Um especialista. Ah, perfeito. Então, você vai conseguir isso, ou indo ao seu médico, ou indo a uma nutricionista, ou indo a um especialista em obesidade e emagrecimento. Claro. Que vai fazer uma avaliação do que está acontecendo na sua vida. Como é que está o teu momento, como é que está a tua atividade física, como está a alimentação, porque elas têm que ser compatíveis. Você só vai emagrecer se o balanço energético for negativo, né? Ah, perfeito. Você tem que gastar mais do que você come. Então, tem... Às vezes não precisa ser nada drástico, às vezes, assim, uma boa orientação, o número de refeições, pôr um pouco mais de qualidade no que você come, tirar aquelas beliscadinhas bobas. Claro. Somados a uma caminhada, nossa, isso produz milagres. E aí vão fazer aquela relação. Mesmo se alimentando, saindo um pouco fora dessa alimentação saudável, normal do dia a dia, se fizer exercício e se não fizer exercício. Vamos fazer essa diferença. Aquela que come muito bem, faz exercício e a que não faz exercício. A diferença é importante. Bom, a que se exercita já vai ter uma vantagem imensa. Eu gostei que se iluminou o rosto dela, bom, essa vai ter. Não, vai ter uma vantagem imensa. Primeiro porque, assim, está gastando calorias, então já vai estar com o peso menor. Primeira coisa. Segundo que o coração está sendo treinado, os pulmões estão sendo treinados. E isso é um ganho de saúde fantástico, Isabel. Fantástico na prevenção de doenças cardiovasculares. Se você consegue baixar o peso, você consegue baixar o colesterol, baixar a taxa de triglicérides, que são os grandes vilões. Baixar o colesterol ruim, o bom a gente tem que aumentar. E aí as pessoas devem nos perguntar assim, mas é só caminhar durante uma hora, três vezes por semana? Essa uma hora tem gente que é contra, diz que é meia hora, dependendo da faixa etária. Claro, primeiro a revisão, né? A revisão com especialista. Primeira revisão, primeira revisão, com certeza, primeira revisão para a gente saber que está seguro, que não vai ter nenhum problema, porque às vezes a pessoa, quando ela resolve buscar um programa de emagrecimento, resolve se dedicar a isso, às vezes ela já tem alguns comprometimentos físicos. Então aí vai ter que tratar junto com um cardiologista, vai ter que... Cada um é um, né? A gente fala sempre aqui no programa. Claro, exatamente. Cada organismo é um. Cada organismo é um. Nós só somos semelhantes, mas igual a gente não é. Não, cada um é completamente diferente, né? Então, assim, realmente agora, voltando ao que você falou, da caminhada. Eu acho que o mais interessante é o que dá prazer. Aham, perfeito. Então, assim, eu odeio caminhar. É bom, vai dançar, tem tanta dança solta, dança livre, vai nadar, vai fazer hidroginástica, vai andar de bicicleta, enfim, o que for possível e o que trouxer é prazer também. Porque a atividade física que não traz prazer é muito difícil de ser mantida. Claro. A gente vai arrumar todos os pretextos possíveis e imagináveis pra burlar, né? Claro. Entendeu? E aquela regrinha também de que eu só começo a gastar calorias depois de meia hora, é verdade isso, Lala? Gastar calorias a gente gasta até pra piscar os olhos. Você tem gente que diz que pra gastar a caloria tem que caminhar no mínimo meia hora, que é aí que começa. É, não, aí pra você entrar num treinamento aeróbico... Ah, é como falar com o especialista, né? Pra você entrar num treinamento aeróbico que vai mobilizar a gordura estocada, aí nós estamos falando acima de 25, 30 minutos. Agora, eu, inclusive, gosto muito, Isabel, é uma dica que eu acho preciosa, é a seguinte, você tem atividade física programada que é o exercício. Você vai pra academia, vai caminhar, enfim, vai dançar. E você tem aquela atividade física diária, que é assim, você usa uma escada, um lance de escada, quando você pode usar o elevador, você caminha um pouco mais, procura fazer mais coisas a pé. Faz uma limpezinha na casa também. Gente, gasta muitas calorias fazer uma limpeza na casa, evitar de usar o controle remoto. Levanta, vai ali e regula a televisão. Sabe aquela coisa que a gente faz? Ah, eu estou aqui, eu estou assistindo uma televisão, bom, mas quando eu... eu estou com sede. Mas aí eu vou aproveitar pra levantar, porque vai acontecer tal coisa, então eu levanto uma vez só. E aí eu vou beber água, eu passo no banheiro, faço um xixi, eu já aproveito e dou o telefonema. Gente, levanta uma vez pra fazer xixi, levanta uma vez pra beber água e levanta uma vez pra dar o telefonema. Vocês não têm noção, ao final de um ano, o que isso representa? As pessoas não têm mesmo, né? Não têm. Olha, no mínimo, um quilo a menos, de um a dois quilos por ano a menos. E aí, quando tu falaste um quilo por ano, as pessoas dizem isso, né? As mais idosas e as minhas lá do teatro, que relatam muito que eu dou teatro com a terceira idade, né? Os grupos dizem assim, ai, professora, mas a gente não nota, sabe? Foi um ano mais um quilo, no outro ano mais dois quilos, a gente foi mudando as roupas, a gente sabe que foi mudando o manequim, e agora são quatro números pra eu voltar, e aí fica muito difícil. E a questão da faixa etária também, Laura. 65 é mais difícil de, realmente, de perder esses quilos a mais do que 70? Sim, você, o que acontece, a cada ano que vai passando, a cada faixa etária, a gente vai pulando, se a gente considerar 20, 30, 40, 50, 60, 70, vamos lá, de 10 em 10, o que acontece? O metabolismo realmente fica mais lento. Ah, ok. Então, você parte de uma taxa metabólica mais lenta, você vai queimar calorias de uma forma mais vagarosa. Então, tem que ter um cuidado e tem que ter uma adaptação, porque o que você comer aos 30, aos 40, se você comer a mesma coisa aos 60, fatalmente você vai engordar. Você tem que se readaptar, retirar alguns alimentos, reduzir outros. Eu não gosto de radicalismo pra nada, não pode ter prazer, tem que ter prazer. Tem que ter. Um dia na semana pode sair daquele comum. Pode, claro que sim, faz parte, o prazer faz parte. Depois a gente vai estar falando aí, eu vou trazer bastante esse assunto do prazer na vida. Mas, se você não colocar algumas mudanças, se conscientizar de que mudou, vai acabar tendo um sobrepeso grande. Porque, se comer, eu se comer hoje o que eu tinha com 20, o que eu comia com 20 anos... Ah, não, não dá, não dá. E a avó aqui, não, não dá. Eu estaria com dois números a mais. Só de vez em quando. E sabia que é muito mais prazeroso quando a gente sabe que naquele dia a gente pode, assim, sabe? Realmente comer com prazer, sem ficar contando, sem ficar pensando no que que comeu. Um dia, né? Claro. Um dia na semana, um dia no mês. É tão mais gostoso. Pois é, mas é gostoso também o nosso intervalo, porque ele é bem curtinho. A gente já volta, tem mais da metade do programa, pra falar com a Laura. Com certeza. Trazer mais informação, pra mais vida, com mais qualidade. Estamos voltando com o nosso Viva Bem de hoje. Vocês estão gostando? Já começaram a se dar conta que aquelas bordinhas de catupiry têm que irem pra o espaço? Pois é. Assim que a gente começa. Mas vocês sabem que a nossa parceria é permanente. Vocês em casa e a gente aqui no estúdio, né? Aqui na TVE. Bom, o nosso telefone é 3230 1532, o nosso e-mail, o vivabem.tv.com.br. Querem que a Laura volte? Querem que a gente volte a falar no assunto? Isso é fundamental vocês participarem, né? E agora a gente está no Facebook. É! www.facebook.com.br Programa Viva Bem. Tudo junto. Vocês vão nos ver lá no Facebook. Mas continuando a falar sobre emagrecimento, Laura. Sei que as pessoas já estão realmente fazendo as suas reflexões, tomando as suas decisões. Muitas vezes a gente sabe que um programa como esse faz com que as pessoas tomem uma nova atitude na vida, busquem um especialista e comecem a mudar os seus hábitos de vida, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, né? E isso gratifica a gente também, né? Com certeza. Então, eu estou conversando com a Laura de Monteiro, especialista em coaching também, em emagrecimento, né? Em obesidade para terceira idade. E, claro, que muitas questões a gente já conversou aqui, mas tem uma que me pediram aí durante o intervalo. As pessoas estão conversando. E a gente recebeu uma solicitação de, Laura, uma caminhada e um sexo bem feito. Mesmo quantidade de calorias? Olha, depende da qualidade, depende da duração do sexo. Ah, perfeito. Viram? A gente está falando, primeiro, assim, normalmente o sexo, a gente vai estar trabalhando, fazer um trabalho físico anaeróbico. Na caminhada já é um trabalho aeróbico. Eu diria que o ideal seria somar os dois. Daí você trabalha coração-pulmão, trabalha musculatura. Claro. Agora, talvez fique semelhante, dependendo da intensidade do sexo. Uma, sei lá, 10, 15 minutos de sexo com... Mas vamos aí fazer uma equivalência para 40 minutos de caminhada. Olha aí, gente, se fizer os dois, então, mais maravilhoso ainda para o organismo. Sendo que o sexo ainda produz hormônios, enzimas. A endorfina circula. A endorfina circula maravilhosamente bem. Quer dizer, você tem uma lubrificação total do organismo também. Claro, claro. Surgiram os dois juntos. Os dois juntos, isso aí. Mas é evidente que a gente está falando aqui, e caímos naquela questão que a Laura falou no início, depois eu vou falar mais, sobre a questão do prazer, tudo que é prazeroso. E esse organismo em movimento, esse corpo em movimento, é claro que funciona numa totalidade para todo esse metabolismo. Com certeza. Eu acho que quando a pessoa consegue reduzir um pouco o peso, ela ganha mais disposição, ela ganha mais agilidade. Ela vai ficar muito mais feliz, ela consegue participar de mais coisas. Aí é aquele círculo virtuoso. Sair do círculo vicioso para o virtuoso. Claro. Ou seja, começa a acordar melhor, eu me sinto mais disposta, eu vou participar de mais atividades. Isso me deixa mais ativa, me deixa mais feliz. Claro. E a coisa começa a se retroalimentar. Então, realmente, é um círculo virtuoso muito interessante. A coisa começa a produzir mais. Daí se consegue fazer uma boa caminhada, vai produzindo orfina, que é responsável pela sensação de bem-estar. Olha que legal. Daí eu já vou poder fazer mais uma coisa boa. Eu vou estar mais disposta, mais alegre. Sem falar mais disposta, mais alegre. Que tocasse no ponto do humor. O humor é fundamental. Claro. No processo de envelhecimento, né? E, com certeza, é uma coisa que eu, inclusive, assim, no coaching, né, que a gente vai falar depois, mas, que eu acho muito importante, Isabel, é o seguinte, emagrecer pura e simplesmente, tá, é muito bom, né? Você vai a um cardiologista, ele vai te dizer, minha amiga, ou você emagrece ou emagrece. Biologicamente é bom. Vai ser muito interessante. Você praticar uma atividade física também vai ser fantástico. Mas, como eu falei, ela também tem que ser um pouco prazerosa, senão vira uma obrigação, de obrigação, a gente adora fugir. Claro. Mas a questão, assim, do prazer. A comida é o prazer mais fácil que tem. Ele é acessível, ele é prático, ele é barato. Dá para fazer sozinha. Psicologicamente, tapa aquele vazio que eu tenho dentro, que eu não sei o que eu vou fazer. Dá para fazer sozinha, dá para fazer acompanhando, né? Então, assim, é uma coisa, é um prazer muito barato, muito fácil, muito acessível. Então, quando eu digo que é super importante mexer na vida do idoso como um todo, porque tem que ter prazer. De onde você vai tirar prazer? Que não seja da comida. Claro. Que se tiver só na comida, você vai chegar ao sobrepeso e lá na frente a obesidade. Claro. E tudo que a gente já vem falando aqui, a gente também, na observação, a gente vê que não existem idosos, depois dos 80, obesos. Por que será? Vamos tirar as conclusões, né? Ou emagrece e ganha mais vida, ou tem menos vida com menos qualidade. Como será? Essa relação é direta, né? É direta. Um organismo envelhecido, ele não consegue ficar com esta gordura acumulada, né? Não, não consegue. E, assim, vai perdendo a vitalidade mesmo. Eu acho que se você começa a investir, e não tem idade, tá, Isabel? Tem pessoas que estão lá com 77, 78, e resolvem investir. Essa pessoa emagrece 5 quilos, não precisa ser nada grande, não. Com 5 quilos, desce taxa de colesterol, desce a taxa de triglicérides, desce a taxa de glicose. Ela melhora... Ganha qualidade de vida. Ganha qualidade de vida, melhora o sobrepeso nas articulações. Ela ganha mais disposição, ainda mais se ela estiver se nutrindo de uma forma com qualidade. Entende? Se ela estiver com acompanhamento, e não é só tirar a comida. É assim, tira o que é porcaria, mas vamos botar o que tem vitalidade, o que vale a pena comer, as vitaminas, os sais minerais, o que você está precisando repor. Essa pessoa começa a ter, com 5 quilos a menos, ela começa a ter uma outra qualidade de vida. Claro. E homens e mulheres? Vamos pegar a questão do gênero, né? Os homens, assim, estão com sucesso na vida depois dos 45, 50, quando pegam aquela barriguinha, que às vezes não é tão inha, às vezes é ona, né? E as mulheres, depois da menopausa, a tendência também é rapidamente a crescer alguns quilos. Vamos pegar essa... Com certeza. Mas homens e mulheres é mais difícil as mulheres emagrecer, ou os homens é mais difícil emagrecer? Olha, as mulheres têm o agravante da menopausa, que muda o metabolismo, os hormônios começam a funcionar... E pega peso. Contra a gente, né? Claro, e pega peso. Infelizmente, tende a aumentar o peso, e principalmente na região abdominal. Também, como os homens. Principalmente na região abdominal, as mulheres aumentam na região abdominal. E os homens a mesma coisa, mas aumentam na região abdominal também, né? Agora, o homem tem uma relação com o corpo, que nós mulheres permitimos ao longo dos anos, né? Que a gente acha bonitinho um homem com uma barriga, a gente encara, né? Sorte de vocês, né? O homem é mais exigente, né? Sorte. Olha lá, os gulinhos estão tudo levantando, olha lá, tudo levantando a mão, olha lá. Olha lá, todos eles fazendo assim, né? Eles estão um pouco se lixando. Nós é que somos mais exigentes conosco mesmo, e eles muito exigentes com as mulheres. As mulheres são, né? São muito exigentes com a gente. Mas o que a gente vê é que o homem, exatamente por essa questão cultural até, que é aceito. É um homem bem-sucedido, está lá com a sua barriga, ele fica feliz, ele veste um terno, ele fica elegante com o terno, e as mulheres fecham os olhos e nem estão olhando. Então, culturalmente, o homem fica mais no sobrepeso. O homem faz menos esforço para perder a barriga. O que a gente vê são as mulheres realmente buscando pela estética e pela saúde. Desculpem, homens aqui, os que estão presentes, mas a mulher tem mais consciência da saúde do que os homens. Isso também é cultural. Nós somos acostumadas a irmos ao médico fazer check-up, e os homens, agora, graças a Deus, estão mudando um pouco isso, né? Sim, a gente começa com o check-up ginecológico a vida inteira. Exatamente, exatamente. Vamos falar um pouquinho de coaching? Não perdão nosso tempo aqui? Claro, claro. Então, como eu estava te falando dessa questão que a gente estava falando do prazer, que é fundamental, o coaching, ele é uma assessoria para te levar de onde você está para onde você quer chegar. Então, ele não é terapia, ele se vale de várias técnicas da neurolinguística, da psicologia cognitivo-comportamental, de filosofia, ele, tudo que vale a pena e que é prático, o coaching se apoderou, compilou, para que seja uma assessoria muito prática. Para quê? Você está aqui e você quer chegar ali. Então, no caso, por exemplo, do coaching para emagrecimento. E quem não precisa? Você está aqui e você quer emagrecer. Então, você vai listar lá os resultados que você quer chegar. Bom, eu quero emagrecer 10 quilos, mas eu quero ter mais disposição, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Mas, assim, o que acontece? A gente trabalha com o todo. Embora se chame coaching para emagrecimento, eu só acredito no sucesso se você trabalhar a vida da pessoa como um todo. Por quê? Se a pessoa está comendo, ela está tapando um buraquinho que ela tem. É a carência, a ociosidade, por exemplo, no idoso é a solidão, é uma fase de mudança, eventualmente está aposentado, os filhos forem embora, ou tem solidão, ou vive demais para a família que é o outro oposto. Deixa de pensar nele para pensar só na família, é aquele idoso que serve para todo mundo. Ele vai para a fila do banco, ele que toma conta das crianças, e cadê a sua vida própria? O que está fazendo para o teu prazer? Então, no coaching, a gente trabalha a vida como um todo. E é muito interessante, porque nos grupos, todos estão com o objetivo de emagrecer, Isabel. Mas cada um está cuidando de uma área da vida em particular. Então, um está trabalhando para dizer assim, eu preciso dizer não para a minha família, se a minha família me explora demais, eu não tenho tempo para mim. O outro vai e trabalha assim, não, eu estou muito solitário, preciso fazer algo a respeito. Então, tá, o que você vai fazer? Ah, eu vou procurar um grupo, eu vou fazer uma caminhada. Tá, então, isso é onde está o teu buraco. Sem trabalhar isso, é difícil da pessoa parar de comer. Claro. E vocês estão vendo que é o todo, como a Laura falou, né? É mente, emoção, corpo, sentimento, a psi trabalhando junto. Tudo junto. Quer dizer, vai equilibrar este ser humano. Equilibrar esse ser humano como um todo, né? Porque senão não funciona. E a outra coisa que eu acho, no caso do idoso, muito importante, é ressignificar a vida. Porque ele só vai gerar ação e comprometimento, por exemplo, ah, eu quero emagrecer. Ele só vai agir e se comprometer com isso se isso tiver um valor verdadeiro. Ah, claro. Tiver um significado interno. Um significado interno. Um significado interno. Aí consegue, claro. Porque senão é vazio. Ele vai começar e vai arrumar trocentas de esculpas para pular fora. E esses grupos, eles permanecem juntos num tempo determinado? Não, não é determinado. Essa assessoria não é determinada. O coaching para emagrecimento, ele vai acontecendo. Então, eventualmente, você quer emagrecer cinco quilos, o outro quer emagrecer vinte. Mas o que é bonito é que todo mundo vai emagrecer. Certo? A gente tem a nutricionista junto, para dar uma orientação, está bem nutrido. Não adianta também só tirar comida. Tem atendimento multidisciplinar. É multidisciplinar. Ah, perfeito. A pessoa vai estar ressignificando a vida dela, gerando comprometimento com esse resultado de emagrecer e de qualidade de vida. Ah, maravilha. E de ser mais feliz, né? Claro, maravilha. Mas tudo junto. Aí a gente pode trabalhar com acupuntura junto, acupuntura auricular, reorganiza o corpo como um todo, tem que ver como é que está o sono, tem que ver como está funcionando o intestino, como é que você está fazendo a digestão. Como é que está esta pessoa? Essa pessoa que está ali. O todo. Claro. Como é que está a atividade física dela? Mas como é que está o lazer? Ah, ok. Como é que está o prazer? Porque se isso não estiver bem, vai comer. A gente não diz que é o prazer mais fácil. Você vai comer. E um telefone rápido para a gente, para as pessoas terem condições de... É 32121631. Tá. É o bem certo. Tá. 32121631. Laura, foi um prazer te entrevistar. Maravilha. A gente sabe o que as pessoas em casa estão aproveitando. Vou querer que tu troque o microfone de mão, porque a gente termina sempre de mãos dadas. Porque assim é que a gente consegue resolver os conflitos com muito mais facilidade. E com muito mais prazer. Sem prazer nada feito, né? Obrigada, Laura. Muito obrigada a vocês. E viva bem, que a gente merece, né? Música 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 Música